Olá pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho aqui, para tirar uma dúvida de muitas pessoas que tem. O porquê o motor monofásico precisa do capacitor e o trifásico não, beleza? A princípio, a função principal do capacitor, ao todo, como eu especifiquei aqui, capacitor, função é adiantar a corrente em relação à tensão em 90 graus. Essa aí é a função ao todo do capacitor. Nos motores elétricos, você usa esses dois capacitores, o eletrolítico, também capacitor de partida e o permanente. A gente vai falar um pouquinho rapidinho do permanente aqui, depois a gente fala do eletrolítico. Esse aqui é um capacitor permanente, 445 microfares, 380 volts. A função dele principal, é balancear a corrente e a tensão do motor, beleza? Já vou explicar já isso aí. Antes, eu quero mostrar aqui o seguinte. Assim que aplica a tensão nas bobinas aqui, acontece que gera uma resistência. Assim que aplica a tensão, vai gerar uma resistência em relação à corrente. A corrente vai ficar atrasada, porque a corrente demora um certo tempinho para começar a circular. Então, essa bobina aqui, o cabo magnético, cria uma resistência aqui. Então, a tensão vai à frente da corrente, a corrente vai atrasada e as duas tem que trabalhar junto, beleza? E o capacitor permanente vai fazer essa função aí. Bom, pessoal, fica mais ou menos assim, né? Eu vou especificar aqui. Lembrando aí, pessoal, que tensão e corrente, embora trabalhem junto, é duas coisas diferentes. A tensão é uma força aplicada e a corrente é o movimento de uma carga elétrica de forma ordenada. É mais ou menos isso aí. Perceba que a tensão está trabalhando à frente da corrente. Como eu disse, porque assim que a tensão foi aplicada, nas bobinas se criou um campo magnético, que cria um impedimento da corrente aqui. Dá uma atrasada na corrente, porque ela demora um pouco a mais para circular. E o que o capacitor faz? Alinhar a tensão com a corrente, para que trabalhe de uma maneira certa aí, bem alinhada, balanceada. Bom, pessoal, assim que se coloca o capacitor, ela adianta a corrente e elas trabalham alinhadas. Dessa maneira aí, beleza? No caso aí de colocar capacitor também, essa é a função do capacitor, mas na questão, cada motor tem um capacitor com sua capacitância certa aí, né? A gente não pode estar colocando a mais, nem a menos, na medida exata. Mas se não for, acontece que vai ficar desse jeito aqui também. Do mesmo modo aí, né? Porque acaba que se você colocar com a capacitância muito maior, acaba que a corrente vai ultrapassar a tensão. É do mesmo modo aí, não vai ficar alinhada assim. Bom, pessoal, eu já fiz um resuminho aqui rapidinho do capacitor permanente, né? Vou falar um pouquinho do eletrolítico aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Bom, a gente sabe que o permanente aí, né, vai balancear a tensão e a corrente aí, né? O motor trabalhar certinho aí. O eletrolítico, pessoal, ele é um capacitor que não pode ficar ligado direto, igual o permanente, né? Ele só vai carregar, depois descarregar na bobina auxiliar, beleza? Para dar aquele pontapé inicial aí no motor. Eu fiz um desenho aqui, né, pessoal, de como funciona aí os polos magnéticos aí no motor elétrico, né? Eu dividi aqui como polo norte, né? Polo norte e o polo sul, beleza? As bobinas ficam em uma posição de 180 graus, beleza? É de 0 a 180, né? Já coloquei aqui. Eu vou estar explicando certinho aí, né? Por que acontece quando você tira o capacitor, né? O motor fica com o eixo vibrando, né? Desse jeito assim, ó. Indeciso, sem saber para onde o rumo tomar, né? E não embala, beleza? Quando eu não tenho o capacitor aí, eu vou estar explicando certinho por que acontece isso, né? E o motor monofase precisa do capacitor, né? E o trifásico não. Como eu disse, né? Os polos do motor estão na defasagem aí de 180 graus, beleza? Então a gente vai riscar aqui, dessa maneira. Os polos com defasagem de 180 graus, né? Quem já pegou aqueles ímãs, sabe como é que funciona. Na verdade, no final, pessoal, essas bobinas vai virar praticamente ímãs aí, né? Quem já pegou aquele ímã, né? Se você colocar um lado com o outro, atrai. Se você botar um lado com o outro, repulsa. Beleza? Acontece que o funcionamento do motor funciona assim, né? O motor trabalha na frequência de 60 Hz aí, na rede nossa aqui brasileira, 60 Hz. Hz, pessoal, quer dizer, vou ter que botar aqui, ó. Hz, 60 Hz. É a frequência que esses polos alternam por segundo. Então é 60 vezes por segundo. Dentro de um segundo, esse polo aqui, sul, vai vir para cá, para o norte, e o norte vai ir para lá. Isso em 60 vezes por segundo. E vai criar um campo magnético girante. Beleza? Aqui eu defini como um rotor. Assim que entra a energia aqui, ó, no campo magnético, também cria um campo magnético no rotor, na gaiola do rotor. Por que o motor não consegue girar, né? Não consegue girar sem o capacitor. Perceba, pessoal, né? Que ele está parado, né? Está inerte. Então, preste atenção, ó, polo norte, polo norte, né? Polo sul, polo sul. Como eu disse, né? Ele precisaria ter uma inclinação, né? Para ele pegar esse polo sul e vir aqui para o norte, né? Aí, para as bobinas estarem desligando aqui na frequência, né? E ele começar a girar. Dessa maneira, ele não consegue, né? Porque aqui o polo norte com o polo norte está repulsando. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, né? Quando o polo norte está próximo ao polo norte, ele tende a repulsar. Quando o polo norte está perto do polo sul, ele tende a trair. Beleza? Esse movimento, né? Para iniciar o campo giratório aqui, a bobina auxiliar vai fazer junto com o capacitor. Beleza? Como eu disse lá, ele vai fazer uma inclinação de 90 graus para dar início aí o campo giratório aí do rotor. Beleza? A gente vai criar agora a bobina auxiliar, beleza? Porém, com a inclinação de 90 graus, né? A gente vai vir ela para cá, ó. Beleza? Essa inclinação aqui, ó, de 90 graus, né? Para vocês estão entendendo melhor aí. Eu vou desenhar e já continuo o vídeo aí. Perceba que agora já não está polo norte, polo norte, polo sul, polo sul isolado. Entrou aqui a bobina inclinada em 90 graus, né? Então, ela vai fazer o seguinte, né? Esse polo norte vai puxar o polo sul, né? E o polo sul vai puxar o polo norte, beleza? Aí se inicia o campo girante, né? Porque já ficou aqui, ó, meia-meia. Tá vendo? Não ficou isolada, né? Polo sul, polo sul para um lado, polo norte para o outro. Então, assim que ela puxar e começar a girar o rotor, ela vai desligar e vai deixar essa função agora com esse polo aqui. Esse polo magnético aqui das bobinas do motor elétrico, né? E a bobina auxiliar vai desligar. Assim que o capacitor, ele é ligado aqui, né? Ele é ligado aqui, ó, capacitor. Vou dar um exemplo para você. Ele entra, né? Ele dá aquela descarga elétrica, né? E o polo está inclinado em 90 graus. Aí se inicia o campo, né? O campo girante aí, beleza? A bobina depois na sequência vai desligar. E o rotor vai acompanhar esse campo girante na frequência de 60 Hz, né? Certinho? Então, essa é a necessidade do capacitor. Por causa da defasagem aí de 180 graus dos polos, né? E não se consegue iniciar o campo girante. Só se consegue com essa inclinação de 90 graus aí, né? Da bobina auxiliar. Esse é o motivo do motor monofásico, beleza? Eu vou explicar por que o motor trifásico não precisa. Lembrando, pessoal, né? Eu estou dando umas dicas aqui de um jeito resumido e simples, né? Na verdade, eu não tenho nenhuma formação técnica aí em engenharia elétrica, né? Estou fazendo, estou falando de um modo simples, né? Que a pessoa possa entender, né? Não com todos os detalhes técnicos, beleza? É, como eu expliquei lá, né? Que a defasagem aí dos polos do motor monofásico, né? Está de 180 graus, né? O motor trifásico, pessoal, né? A defasagem é de 120 graus. É por isso que ele não precisa, né? Da inclinação de 90 graus aí para o motor estar partindo. Ele já tem, como você pode dizer, a inclinação perfeita, né? De 120 graus para estar partindo o motor aí. Eu vou simular aqui como fica no motor trifásico, né? Lembrando, 0 graus, 90, 180, 270. E quando terminar de circular, dá 360 graus. Vamos simular aqui, né? 120 graus, né? A gente começou no zero, né? Vamos supondo que o 120 fica aqui, né? Depois de 90, pouca coisa, né? Então fica aqui, né? Aí veio, antes dos 270, né? Que é 120 mais 120, 240. Então ficaria aqui, ó. Um pouquinho antes aqui. Prontinho? E o zero aqui também, né? O que acontece, pessoal? Então começou no zero. A gente veio para 120. Vamos botar 120 aqui. Vamos botar aqui 240. Beleza? E quando terminar aqui, vai terminar em 360. Então preste atenção, né? Então, ó. Já fechou. É no 240. E já fechou no 360, né? Zero, 120, 240, 360. Perceba que a inclinação dos polos trifásicos são perfeitos, né? A inclinação aí. Não precisando da inclinação de 90 graus, como a bobina auxiliar faz no motor monofásico. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, né? Lembrando, né? Toda a nossa dica aí. Dica básica, né? Não de um modo técnico aí, especializado, né? Porque eu não tenho essa formação. Estou falando da maneira que eu aprendi, né? Com engenheiro elétrico, né? Eu aprendi de um engenheiro elétrico. Nem eu mesmo, né? Não tenho essa qualificação. Beleza? Mas espero ter ajudado o pessoal aí, né? Que tenha essa dúvida. Por que o capacitor no motor monofásico e não tem no trifásico, né? E se inscreva no canal, beleza? A gente fica por aqui. E até a próxima. E até a próxima.